Comunidade Oriense, estamos aí na comunidade do Rio Carola, nas proximidades aí do Silxico Colégica, onde foram reformadas duas pontes com o objetivo de dar prioridade e segurança ao pessoal que faz as travessias no município, escoa a produtividade conosco, o secretário de obras Carlinhos aí, que se propôs assumir essa responsabilidade em estar trabalhando nesse setor, não só em pontes, mas também em estradas. Também gostaria que tu colocasse as prioridades daqui para frente, Carlinhos, tu que está à frente da secretaria de obras e como vão ser os trabalhos na sequência. Com certeza, prefeito, quando assumimos essa secretaria, a gente estava ciente dos problemas das estradas, das pontes, e com certeza o nosso objetivo vai ser atender as demandas das máquinas, do escoamento da produção, pois a gente depende da agricultura, quem produz o alimento tem que ter prioridade de, pelo menos no mínimo, a gente dar um acesso bom para conseguir escoar a produção. Então, a gente vai focar na melhoria das estradas, das pontes, e com certeza aos poucos, sei que tem muita coisa por fazer, tem muitos pontos que estão precisando de melhoras, mas aos poucos a gente vai conseguir melhorar os trechos aí. Acho que realmente esse é o objetivo, Carlinhos, e como tu disseste mesmo, muitas vezes as condições climáticas também não permitem que a gente faça tudo de uma vez, e aos pouquinhos então essas melhorias vão acontecendo e realmente melhorando a qualidade de vida, a qualidade das estradas, a qualidade de nossa população, esse que é o objetivo.